Bom dia a todos, meu nome é Alberto Chimahara, sou um dos engenheiros de aplicação da OpenCAD e serei o apresentador desse webinar sobre sistemas hidráulicos em MATLAB Simulink. Eu tenho aqui comigo uma equipe de apoio que ajudará a atendê-los enquanto eu faço a apresentação. Então, nós temos aqui o Luiz Muniz, com engenheiro de aplicação também. Então, a gente tem o pessoal de apoio que é o pessoal do marketing, o Thales. Fique à vontade caso necessite de alguma informação, pode nos enviar pelo painel de perguntas ou pelo chat. Alguns avisos antes de começarmos. Os microfones de vocês ficarão em modo mudo. Caso queiram fazer alguma pergunta por voz, basta clicar na mãozinha e habilitaremos seu microfone. Se tiverem dúvidas durante a apresentação, vocês também podem utilizar o quadro de questões. A equipe de apoio responderá pelo quadro de questões. E as perguntas que forem mais recorrentes, eu responderei por voz. A apresentação terá duração de aproximadamente 45 minutos, com cerca de 5 a 10 minutos ao final, para eventuais dúvidas e comentários. Esse webinar será gravado e vocês receberão o link para baixar a gravação ao final da sessão. Uma versão editada desse vídeo será disponibilizada em nosso canal no YouTube em até 3 dias úteis. Todos que estão aqui certamente estão buscando mais conhecimento, melhor colocação profissional, entre outras coisas. Por isso, para quem ainda não conhece, fica a dica do portal de cursos online Open Card University. Dentro dos cursos, existe um gratuito introdutório ao conceito de Model Based Design. A equipe de apoio já está disponibilizando o endereço do site no chat. Ainda sobre cursos, disponibilizamos também cursos presenciais. Fiquem atentos às nossas redes sociais para eventuais calendários. Ao final do webinar, peço que responda a pesquisa de satisfação sobre esse webinar. Ela vai aparecer automaticamente assim que você sair do webinar. São somente seis questões, tomará menos de um minuto do seu tempo. Mas é muito importante saber sua opinião para que possamos melhorar cada vez mais esses eventos. Uma das questões é sobre sugestões de temas para os próximos webinars. Sobre o que vocês gostariam de aprender mais aqui com nossa equipe de engenheiros. Na medida do possível, incluiremos esses novos temas em nossa programação de webinar. Então, vamos começar? Nosso tema de hoje seria como aplicar sistemas hidráulicos em MATLAB e Simulink. MATLAB, como todos sabem, ou para quem ainda não sabe, é um ambiente para computação técnica. Já é quase um padrão na indústria. Então, fornece algoritmos de alto nível para a gente poder... Resolver problemas em computação numérica, analisar dados e poder visualizar. Nós temos ferramentas denominadas toolbox para processamento de sinais, estatística, processamento de imagem. E ele é base para todos os outros produtos metrics. Simulink é um ambiente para modelamento e simulação. E nos permite verificar sistemas a nível de sistema. Ele é a base para o modelamento baseado em modelo. Me permite modelar componentes físicos, gerar código automático para ser embarcado. Me permite verificar e validar esses modelos e esses códigos. Me permite trabalhar com sinais digitais, analógicos ou mesmo mistos. Tanto em tempo discreto quanto em tempo contínuo. Eu posso elaborar lógicas usando máquina de estados. Particularmente o MATLAB, ele é um software baseado em ponto flutuante. Mas eu posso trabalhar também como variáveis de ponto fixo dentro do MATLAB, dentro do próprio Simulink. Ou se eu tenho já um código C existente que eu quero integrar ao meu ambiente. Uma das grandes, digamos assim, inovações ou a grande sacada do MATLAB Simulink é ele ser um software de arquitetura aberta. Que me permite conectar com ferramentas de terceiros. E me permite conectar com placas de instrumentação. Placas de microcontroladores, DSPs, FPGAs e até PLCs. Dentro do MATLAB, eu consigo estender a sua capacidade. A forma de extensão de capacidade a partir do MATLAB, que é um software baseado em matriz, são as toolboxes. Essas toolboxes vão... Eu posso determinar quais as áreas que eu quero resolver. Então eu posso resolver estatística, posso fazer simplesmente modelamento matemático simbólico, processar sinais, processar imagens. A mesma coisa acontece também no ambiente Simulink. No ambiente Simulink, no caso, as ferramentas auxiliares são denominadas block sets. Que me permitem o quê? Aumentar a capacidade do Simulink, onde me fornece soluções como sistemas de comunicação, modelar sistemas físicos, hidráulico, mecânico ou elétrico. Desenvolver controledores, parametrizar, implementá-los, ou seja, gerar código para ser embarcado, entre outras soluções. Especialmente para este webinar, nós estaremos vendo uma das soluções baseada em modelamento físico que se denomina SimScape. No nosso caso, em específico para o dia de hoje, iremos focar no SimFluids. Então, nós temos as soluções de fluidos. Então, você pode aplicar modelamento físico dentro da sua necessidade de simulação. Então, dentro da família SimScape, ela me permite adicionar ao Simulink domínios de modelamento físico. O que é interessante é que eu posso interconectar os modelos e eles serem disponíveis trocando informação entre elas. Então, nós estamos vendo aqui a parte elétrica, que me fornece modelos de semicondutor, motor, conversores de potência, sensores, algumas partes de lógica, principalmente sistemas de potência. O Fluids, que vai me gerar o que? Análise de força hidráulica. Eu vou ter atuadores hidráulicos, posso analisar aquecimento e resfriamento, transporte de fluidos. SimDriveline, eu posso ter componentes de engrenagens, pneu, motor, embreagem, transmissão. Multibody, ele me fornece a capacidade de importar estruturas CAD. Essa estrutura eu posso visualizar numa dinâmica tridimensional. Posso analisar cinemática, posso fazer análise de força. Então, se a gente pensa como, por exemplo, um braço robótico, eu posso analisar todo o movimento de um braço robótico, além dos seus componentes, como no caso seja um motor elétrico. Motor elétrico e eu posso adicionar toda a lógica de controle dentro dela. Então, eu tenho lógica, parte física elétrica, parte física mecânica. E todos eles trocando informação entre esses componentes. Particularmente, eu estou disponibilizando minha página GitHub, a parte pública. Então, caso você não consiga acompanhar um dos exercícios que a gente vai tentar fazer, construir um modelo simples aqui, você vai poder acessar essa página do GitHub e clonar ou efetivar o download do modelo. Lembrando que a ideia aqui também são modelos simples, não são nenhum modelo elaborado. Caso você tenha uma necessidade de algum modelo mais elaborado, entre em contato comigo ou com o Leandro Muniz. Então, fica à vontade de questionar a gente sobre modelos ou conceitos que você queira aplicar. O conceito de modelos, para quem não conhece, a ideia de conceito de modelos ou desenvolvimento baseado em modelo, é que seja um conceito de desenvolvimento cíclico. Então, eu sempre possa corrigir e retornar, validar e testar continuamente. Então, eu posso iniciar simplesmente com uma ideia, ou seja, um âmbito de pesquisa, especificamente. Onde eu tenho apenas dados, eu posso desenvolver algoritmos, ou posso modelar dados, por exemplo, é uma coisa que o MATLAB permite, e suas toolbox adicionam essa força a esse tipo de análise, a esse tipo de desenvolvimento. Eu posso também desenvolver uma aplicação baseada no que há no ambiente, eu quero testar, validar o meu algoritmo, como que seria se ele atuasse em um componente físico. Isso me gera uma certa habilidade de responder rapidamente uma determinada necessidade. Além de estabelecer vínculo com requisito. Então, eu posso, no desenvolvimento de produto, já estabelecer parâmetros que meu desenvolvimento deve atender. Então, eu posso mandar isso para o time de desenvolvimento, ele vai desenvolver, vai testar, vai validar, e de repente, meu time de desenvolvimento pode retornar para a equipe de requisitos e falar que aquele requisito não é válido, ou... não é coerente com o tipo de ambiente, ou não é coerente com o tipo de componente. Então, eu gero uma validação de ida e volta. Eu ganho tempo nisso. Além da possibilidade de se gerar código para ser embarcado. Então, eu posso gerar código a partir de modelo Simulink, código C, C++, que pode entrar dentro do microcontrolador ou dentro de um DSP. Se eu tiver uma necessidade um pouco mais pesada de processamento, eu já posso pensar em um FPGA ou dedicar um ASE para isso. Certo? Certo. A ideia também aqui dentro do MATLAB, Simulink e Sinscape é mostrar a integração de sistemas. Muitas vezes, quando nós desenvolvemos, geralmente somos times separados. Quem é especificamente da área elétrica, só cuida da área elétrica. Quem desenvolve o componente mecânico, só cuida do componente mecânico. E quem desenvolve a lógica de controle, simplesmente só são o time de controle. E em algum momento, todos esses times têm que integrar os seus componentes. Então, normalmente, o que ocorre é que essas integrações são complexas. Se você tem algum problema de comunicação entre os times, essa integração se transforma em uma operação dolorosa. Então, a ideia aqui é aplicar nos modelamentos físicos a força do MATLAB, que é o que? Eu poder automatizar tarefas. Eu posso testar, gerar testes, agilizar essa performance que eu tenho para teste de integração. O Simulink vai me desenvolver o que? Eu posso habilitar algoritmos e gerar um hardware para ser embarcado. Então, a ideia aqui é que eu tenha a capacidade de integrar a minha lógica de controle, o meu, minha planta, como se aqui no desenho é um braço robótico, e poder validar essa integração e testar essa integração. E a ideia também é que eu consiga melhorar todo esse ambiente. Então, eu vou integrar componentes físicos com automação de testes e teste do meu controle. E otimização, que seria o quê? Melhorar esse meu desenvolvimento. Bom, voltando ao escopo do nosso webinar de hoje, nós vamos ver um pouquinho de como aplicar sistemas hidráulicos dentro do ambiente Simulink, utilizando o Sinscape. A teoria de você aplicar sistemas hidráulicos no Simulink é você o quê? Eu gerar um componente de força ou componente de energia, onde essa força se dá por meio de um fluido. Então, esse fluido vai me gerar uma transferência de energia e que me permite o quê? De uma forma controlada, eu gerar essa transmissão de força. Então, um exemplo mais simples de todos, que é a base, seria o quê? Eu tenho um duto aqui, onde eu quero elevar uma determinada massa. No caso aqui, a gente tem um carrinho. Então, o meu fluido está aqui. Então, você vai ter aqui as regras da física, onde eu vou aplicar uma determinada força e eu vou obter uma transmissão de força neste lado aqui, onde eu também tenho uma área diferenciada. Normalmente, nós aplicamos sistemas hidráulicos onde nós requeremos uma transmissão de força muito alta. Então, o uso de fluido me permite que eu comprima e ele me gere a energia necessária de uma forma controlada e de grande dimensão. Então, normalmente, nós vemos aonde sistemas hidráulicos. Nós vemos em pás carregadeiras. Então, você vê aqui os cilindros hidráulicos. Nós vemos também em prensas, prensas grandes. E, normalmente, não é visto muito próximo, mas todos os trens de pouso, a maioria deles são sistemas hidráulicos. Então, o Cinscape Fluids, que é o que nós vamos ver aqui rapidamente, é a ferramenta que me habilita a trabalhar com este componente físico. Então, ele me permite estudar a potência hidráulica, aquecimento, resfriamento, transporte de fluidos. Eu posso trabalhar com líquidos, gases, ou, se for a situação, trabalhar com ambos os elementos. Então, a ideia é que eu consiga refinar meus componentes hidráulicos, eu consiga detectar problemas de integração, estudar minha lógica atuando sobre o sistema e, posteriormente, também embarcar esse elemento. Beleza? Joia! Então, vamos fazer um exemplozinho simples aqui, que, basicamente, é o que? Eu transferi de um tanque para o outro fluido, como se a gente tivesse com o meu carro parado na rua e acabou a gasolina, eu tive que ir buscar. Então, eu tenho um exemplo aqui, eu tenho um tanque, que equivale a 10 galões, e o meu tanque vazio. Então, pela física, lei da gravidade, eu vou transportar o meu fluido, no caso, a gasolina, de um reservatório a outro. Então, eu estou a 5 centímetros da curva do duto aqui, do tubo, e meu tanque está a 25 centímetros de onde está o outro galão. Correto? Bom, como que funciona dentro do Simulink? No Simulink, quando eu quero trabalhar com modelamento físico, ele é um pouquinho diferente. No modelamento físico, quando eu estou trabalhando com o meu modelo, normalmente eu venho aqui e gero um modelo novo, Create Model. No caso de um modelamento físico, como ele usa solvers diferentes, eu necessito que ele me chame o modelo de uma forma diferenciada. Então, eu posso aplicar, eu tenho já uns templates atualmente no Simulink, onde eu tenho o genérico, ou se eu vou aplicar um sistema hidráulico, ele já me permite eu habilitar esse modelo. Então, eu posso vir aqui, Create Model, ou se você quer fazer isso do modo Força Bruta, você pode digitar aqui no command do seu MATLAB. Deixa eu abrir o MATLAB aqui para vocês verem. SSC new. Ele está deste lado de cá, do meu MATLAB. Ele vai abrir uma tela assim. Então, vocês podem ver que eu tenho aqui o solver gerado. eu tenho sempre um link de solver. Ele vai me gerar o que? Um scope. E duas saídinhas aqui. Então, essa saída, especificamente, é o que? Eu estou tirando um sinal de modelamento físico para o Simulink. e essa outra portinha aqui, Simulink PS Converter, não sei se está visual para vocês, mas ele consegue pegar um sinal Simulink e ele estimular o meu componente físico. Correto? Jóia. Não era para fechar, mas tudo bem. Então, eu vou voltar aqui. Então, a ideia também funciona como se fosse um modelo Simulink. Eu vou abrir as bibliotecas do Simulink. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho as bibliotecas. Então, como eu estou trabalhando com modelamento físico, eu vou pegar no Sinscape. Então, vocês vão ver que dentro da biblioteca Sinscape eu tenho lá o Driveline, Elétrico, Fluids, as bibliotecas fundamentais, as bibliotecas multicorpos e os utilitários. Então, o que acontece nesse sentido? Se o seu Simulink não possui essas ferramentas, é que sua licença não está habilitada para uso dessa tool. Então, se você está dentro da universidade, é verificar com o seu professor coordenador a possibilidade de adquirir essa ferramenta ou verificar se foi efetivada a instalação desse produto para você. Então, a ideia é que eu posso entrar aqui nas bibliotecas fundamentais. Eu vou ter os toolboxes de eletricidade, eu tenho aqui os de gás, as ferramentas básicas de hidráulica. Então, vocês podem ver, eu tenho a referência hidráulica, as ferramentas, sensores, fontes, fontes de pressão e os utilitários. Então, o que a gente vai fazer? Como eu quero construir um sistema hidráulico, eu tenho que vir aqui e determinar qual fluido que eu vou atrelar ao meu sistema hidráulico. Então, simplesmente é clicar e arrastar e o meu objeto vai estar aqui. Vamos, tu. Então, eu vou dar uma ajeitadinha aqui. Então, eu vou conectar o meu solver ao meu fluido hidráulico. Por que eu tenho que conectar esse solver? Por que eu tenho que usar uma portinha de Simulink para ele poder entrar no modelamento físico? Porque Simulink, a princípio, ele é adimensional. Eu não tenho a parte de informação de medidas. A dimensão não existe dentro do Simulink. Então, como é que ele interpreta massa, tempo, segundos, minutos ou hora de simulação? Simulink resolve uma equação diferencial ordinária, equação hidrodinâmica. Então, se sua equação base é determinada em segundos, toda simulação vai ser efetivada em segundos. Se sua equação determina que é resolução em quilos, tudo vai ser denominado em quilos. Qual é a diferença quando eu aplico modelamento físico? Se vocês olharem aqui, eu já tenho a informação da dimensão. Então, eu posso aqui determinar como é a densidade do meu fluido, o que eu posso trabalhar aqui como um fluido determinado. Então, aqui eu tenho um fluido hidráulico. O que acontece? Se vocês olharem aqui, eu não tenho determinação. Poxa, mas eu queria usar a gasolina. Então, eu teria que saber todos esses componentes aqui. Então, beleza. Vou voltar aqui para a minha biblioteca. se eu voltar aqui, eu vou lá no fluidos. Atuadores, eu tenho gás, tenho tanque. Cadê o que eu quero? Só um minutinho aqui. Opa, estou brigando aqui com o meu mouse, desculpa. O que eu quero? Beleza. Eu vou fazer o que agora? Agora, eu vou pegar dois reservatórios. Então, eu vou pegar dois componentes de hidráulica. Meu mouse aqui está falhando. Não quero esse. Não vou pegar. Não quero esse. Não quero esse. Não quero esse. Ah, desculpa. Uma outra coisa que eu vou fazer também é este componente aqui de fluido hidráulico, ele não tem o que eu preciso, ele é básico. Eu vou vir aqui, eu vou pegar este componente e vou trazer para cá. Então, eu fui lá em Sinscape Fluids, hidráulico, isotérmico. Se eu clicar aqui agora, eu já tenho aqui um componente, onde eu tenho a opção de escolher alguns componentes. Então, eu tenho aqui no caso, no meu exemplo, eu vou usar a gasolina. Poderia usar qualquer outro desses aditivos, diesel, água com glicol, como se fosse um diluente para radiador, óleos e fluidos hidráulicos aqui. Então, a ideia aqui também é assim, eu posso aplicar as bibliotecas fundamentais, só que elas são fundamentais, elas têm somente a base dos componentes. Simples. Então, se eu volto aqui de novo. Beleza? A ideia é que eu também possa customizar. se eu clicar aqui no source code, eu vou ver o código dedicado a esse bloco. Vamos lá. E você também pode customizar esse código. Então, se vê que eu só tenho esses parâmetros básicos. E aqui, os nós. E aqui é a equação. Então, eu posso também, a partir de um bloco básico do Sinscape, melhorar o meu componente e também poder habilitar essa... essa matemática. Se vocês olharem aqui, ó, eu tenho as dimensões. Bom, beleza. Então, de novo. Fui lá no hidráulico utilities. Venho aqui. Não vou no foundation. Fluids. Hidráulico utilities. Fluido hidráulico. Beleza? O que mais? Eu quero pegar dois tanques. Só um minutinho. Vou vir aqui. Vou vir aqui. Oi. Vou puxar dois tanques. Então, low pressure, locks, porque eu não estou fazendo nada de pressurizado, simplesmente só quero transferir dois tanques, de um tanque para o outro. Então, eu tenho dois tanques. Dentro do meu modelo. O que mais? Eu vou ter dois dutos. Então, se vocês olharem aqui, eu tenho dois dutos. Então, eu posso carregar aqui para o meu modelo. Rotacionar. Certo? Certo? O que esses dois componentes vão fazer? Eles vão me dar essa dimensão dos dutos. Então, eu volto aqui para o meu modelo. Eu quero também um duto direcional, que no caso ele faz... Não é uma válvula. Pipe Lines. Pipe Band. O que? Porque eu tenho um duto... Em curva, né? Só melhorar aqui a visualização. Então, a ideia é o que que é? Eu tenho o meu fluido hidráulico, eu tenho os meus dois tanques, eu tenho os dois tubos e eu tenho a curva do meu duto. Se vocês olharem, a ideia aqui seria o que? Eu conectar o tubo A com o meu duto. Meu duto B, que é onde vai passar o fluido. Eu vou gerar aqui em T. E simplesmente aqui também. Opa! Se não. Aqui. Correto? Então, essas duas portinhas aqui, o V, vão me dar a saída da vazão. Outra ideia também é assim, eu quero ver essa vazão. Então, eu posso conectar eles no scope. Então, se vocês olharem, as cores são diferentes. Como eu não tenho entrada em Simulink, simplesmente eu vou eliminar esse exemplo aqui. E vou usar dois conectores de Sinscape para o Simulink. Então, eu posso copiar aqui. Aí vocês podem usar Ctrl C, Ctrl V. Eu cliquei com o lado direito do mouse e simplesmente arrastei. Então, eu posso obter a saída aqui. Obter a saída aqui. Se você sabe os nomes do bloco, você pode simplesmente digitar aqui no ambiente do Simulink. Ele já vai dar opções e simplesmente já vai carregar automaticamente a sua opção. Então, no caso, eu escolhi o Mux. Eu vou ter um scope habilitado com as duas saídas de sinal. O que mais que eu preciso fazer aqui dentro do meu modelo? Eu preciso... Meu modelo precisa entender que eu tenho um fluido determinado a ele. Quem que o solver vai ter que resolver aqui. Então, eu venho neste meu sinal, que é onde está o meu fluido. Vocês podem apertar o Ctrl e simplesmente soltar o objeto. Ele vai se interconectar. Então, o solver do Sinscape vai entender que eu tenho este fluido trabalhando nestes componentes aqui. Certo? Então, a ideia também é que qual que é também? Eu quero aplicar o meu tanque aqui. Que eu tenho um volume de 10 galões. Esse tanque está vazio. Ele está a 5 centímetros. E esse meu duto aqui, por exemplo, está a 25 centímetros. E digamos que meu duto tenha uma polegada de diâmetro. Um tubinho de transferência de combustível. Então, como é que eu faço? Eu venho aqui no meu modelo. Eu vou clicar aqui no meu tanque. Opa! Vocês vão ver que eu tenho uma série de opções de componente. Eu posso falar que meu duto aqui, inlet, o valor de que ele entra é em metros. Então, por exemplo, eu posso falar 1 metro, por exemplo. A pressão de coeficiente de perda. Aqui, no caso, estou usando a gravidade e o fluido. Então, eu posso vir aqui nas variáveis e falar assim, cara, qual que é o volume de fluido que você tem? No meu caso aqui, se vocês se lembram, eu tenho 10 galões. Então, eu posso digitar aqui 10 galões. A mesma coisa aqui neste tanque. Só que neste caso aqui, eu tenho fluido. Eu tenho 0 galões. Certo? Legal. Vou também no meu... Tubo. Se vocês olharem aqui, ele é um tubo circular. Eu posso informar qual que é o diâmetro. No caso, eu falei 1 polegada. Eu vim aqui, 1 polegada. E vou aplicar. Então, se eu sei qual que é a fricção laminar, qual que é o tamanho do meu tubo, no caso, ele estava a 5 metros, correto? Posso trabalhar com todos estes elementos aqui. Se eu sei qual que é o fluxo laminar, também posso alterar estes valores aqui. Se eu sei qual que é a especificação da parede ou a posição vertical, no nosso caso, se vocês se lembram, ele está a 5 metros. Então, eu venho aqui. Opa, cadê a referência aqui? 5 metros. E a mesma coisa que eu vou fazer no meu tubo lateral. Então, o diâmetro 1 polegada. Aqui. Posição vertical. Nossa, esse mouse hoje está cruel. Mouse aqui. Então, no caso, ele vai estar para baixo. Ele era 25, menos 5, menos 20. Ok. E... Meu tubo superior... Deixa eu dar um ok aqui. Mouse. Uma. Polegada. Ele tem um ângulo de 180 graus. Ele tem um início na curvatura de 3 polegadas, conforme o desenho lá. E eu vou deixar tudo igual aqui. Certo? Então, a ideia é que eu consiga visualizar a saída do fluxo deste tanque para este tanque aqui. Deixa eu só... Mandar ele rodar. Ele vai compilar o modelo e vai resolver as equações deste modelo. E... Então, quando eu rodo, eu consigo visualizar a transferência de um. Então, o meu tanque estava vazio e o meu tanque estava mais cheio. Ele conseguiu ver a transferência de um pelo outro. Então, a ideia é que eu consiga analisar esse fator de transferência de fluido. Eu sei que é um exemplo simples. É mais para todos nós termos uma ideia. Uma outra possibilidade, se eu quero fazer visualização das informações do modelo, eu posso vir aqui nas configurações. sim, escape, e poder visualizar os sinais que estão aparecendo. Então, eu tenho aqui um visualizador. Então, Open Viewer. Então, eu posso clicar aqui em Apply. Ok. O que essa opção faz? Ele faz com que, ao rodar a simulação, ele me apresente um visualizador de todos os sinais trabalhados neste modelo. Que é esta tua aqui. Então, eu posso ver do fluido. Tipo do fluido. Ou, no nosso caso, que eu quero visualizar o quê? Eu quero visualizar o tanque. Opa. Ó. Ele estava cheio e foi para vazio. O fluxo, o tempo e o volume. Assim como também é no caso do tanque 2. Ok. Que está recebendo a informação. Então, o fluxo é maior quando eu estou recebendo e ele está sendo carregado. Certo? Legal. 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 então outro exemplo também eu vou tentar ser um pouco mais rápido dessa vez eu tenho aqui um cilindro hidráulico então a ideia é que eu consiga simular a atuação de um cilíndrico hidráulico então aí eu posso ter várias aplicações eu posso ter um motor referenciando o meu cilindro uma unidade de controle no caso aqui eu tenho uma válvula direcional atuando sobre um cilindro hidráulico que eu tenho aqui uma massa e um amortecedor, uma mola que me fornece a informação de componente ou que esse componente do meu pistão está sendo tracionado então eu vou ter lá uma bomba hidráulica também posso ter no caso aqui uma válvula de descarga dentro do meu componente então a ideia é que eu consiga simular também então tudo começa com o meu modelo simples então eu posso vir aqui no meu simulink eu quero um componente hidráulico então eu vou lá, eu vou criar o meu modelo se visualizarmos o componente aqui ele já está, ele já puxa os links rápidos aqui de acesso à biblioteca ou o Sinscape Fundamentals ou as bibliotecas hidráulicas então se eu clico aqui ele já abre a biblioteca se a gente olhar aqui lateralmente e no caso aqui o meu fluido então ele já me fornece esses componentes para eu poder iniciar o meu modelo então eu posso clicar aqui ou aqui eu prefiro sempre vir aqui pelo modelo principal eu posso puxar aqui os meus componentes então por exemplo eu tenho um cilindro aqui de dupla ação por exemplo eu tenho aqui minha referência hidráulica que ele já colocou aqui este bloquinho aqui me permite ele entender que eu tenho um fluido conectado e ele está referenciado na base como se fosse o suporte inicial da bomba onde ele vai inserir o fluido então essa referência eu falo assim cara, de onde que vem esse fluido? essa referência que ajuda o sistema a entender de onde que o componente de fluido está vindo então eu vou pegar dentro de isotermo eu vou pegar aqui eu tenho cilindros tenho cilindros simples no caso eu vou trabalhar com um cilindro de ação simples no caso eu vou pegar esse daqui vou jogar para cá então vocês vão ver que ele já está aqui eu vou pegar também uma válvula direcional então eu venho aqui válvula direcional no nosso caso uma válvula de três vias puxo ela aqui também então ele é o SimFluids o SimScape Fluids ele é muito parecido também com alguns softwares de simulação de hidráulica que tem no mercado então se você é da área de automação hidráulica você vai localizar isso também como se fosse uma aplicação eu vou pegar umas válvulas aqui de fluxo onde é que ela está uma válvula de posição cadê 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 minha válvula cadê minha válvula de duas posições deixa eu procurar aqui mas quando eu quero achar o negócio eu foge um minutinho achei válvula válvula direcional vou também adicionar alguns componentes no caso minha massa mola tá então eu venho aqui eu vou lá no SimScape ah tá desse lado desculpa foundation mechanical eu tenho vários elementos então eu posso ter elementos de translação no nosso caso que vai ser que é a massa e o amortecedor então eu tenho aqui meu amortecedor em minha mão certo e vou determinar também o que o meu componente no caso que seria a massa deixa eu dar só uma ajeitadinha nessa bagunça então a ideia é eu obter a referência de massa a referência de de amortecimento né o meu amortecimento e minha mola atuando sobre o sistema tá é ah faltou um objeto aqui que vai calcular a pressão então vem aqui esse cara aqui vai me falar que eu tenho uma pressão constante atuando no sistema tá então eu posso falar da seguinte forma né o meu fluido né ele tá interconectado a minha referência hidráulica tá então eu tenho aqui também o meu atuador minha válvula acionando né a minha válvula aqui direcional dando estímulo pra minha válvula direcional tá tem o meu cilindro aqui que ele vai acontecer o que ah meu fluido ele vai entrar dentro da válvula tá e esta saída vai retornar o que ele vai retornar pro fluido correto e a minha válvula vai ter que acionar a entrada do meu pistão tá então a ideia aqui é que é como se fosse eu montar um sistema hidráulico né aqui eu tenho o que a minha massa meu amortecedor e minha mola elas são relacionais então eu vou simplesmente interconectá-las esses dois minha massa mola está atuando né sobre amortecedor e mola eles que vão fornecer estímulo correto e aqui eu vou ter a informação da minha massa correto legal o que que faz tá o meu modelo no caso entender que os objetos estão fixos né é o que que como que o Simulink entende que ele está relacionado ou não então eu tenho que informar para o meu modelo né que ele está fixo então eu venho aqui biblioteca esse translacional reference aqui é o que gera informação para o meu modelo que este esta massa de amortecimento ela está fixa né a mesma coisa vai acontecer com o meu pistão aqui tá meu cilindro hidráulico eu tenho que falar para ele que esta saída C né ela está parada ela está fixa e o que vai se mover é esta saída aqui tá que é o que vai me gerar informação então se eu venho aqui eu posso interconectar esta saída com o meu modelo tá e o que que vai estimular o meu sistema eu posso vir aqui eu vou pegar um sinal simulink que vai passar aqui pelo meu atuador a minha válvula atuadora né então eu posso pegar uma onda seno essa onda seno é uma onda que vem do simulink correto para quem não sabe eu poderia ter pego aqui pela biblioteca simulink source sine wave tá então eu poderia ter gerado a informação de construção né do sinal ou lembrando que no MATLAB atual eu posso digitar o nome do bloco e ele automaticamente incorpora a opção que eu escolher dentro da tela tá então ele vai me gerar essa informação de de componente correto então a ideia é que eu consiga agora tentar visualizar nisto né então se eu simplesmente mandar simular a partir de agora dar um run aqui ele vai resolver matematicamente o componente simplesmente eu tenho uma só uma informação linear né do deslocamento então ele simplesmente só foi pra frente né então a ideia é que agora eu consiga otimizar este componente tá e melhorar a sua definição né então por exemplo eu posso falar que minha amplitude aqui é de 24 venha mouse aumentar a amplitude aqui sei lá aqui eu posso determinar melhor aqui os meus componentes então eu posso falar que eu tenho componentes de deslocamento né posso alterar que minha massa mola então se eu clico aqui tem valor de 100 para o coeficiente de amortecimento eu poderia mudar isso ó tem 1000 de coeficiente coloca o 100 então e poder analisar essa customização essa nova parametrização que eu fiz no meu modelo já tem um efeito degrau então com a amplitude que eu tenho eu tenho a posição do deslocamento do meu pistão do meu cilindro dentro do sistema correto a ideia aqui é a gente mostrar um exemplo simples de como conectar uma aplicação hidráulica como construir esse objeto é possível gerar situações como eu falei de colaboração eu tenho como melhorar ou juntar dinâmicas então eu vou mostrar um exemplo aqui vamos lá cadê aqui um exemplo de um aileron a ideia é que aqui eu tenho a parte de atuação então se vocês olharem aqui eu tenho um componente hidráulico um atuador ideal na mesma situação força ideal controlador e aqui vai me dar a força do meu cilindro por exemplo e aqui a lógica de controle no caso integral proporcional correto o que que essa meu sistema de atuação está fazendo ele está atuando sobre um sistema mecânico esse aqui é o multibody o sinscape multibody então cada componente do aileron foi transformado num componente então esse aqui é um componente do cilindro principal cilindro interno o aileron que é esse componente aqui então cada um gerando uma força aqui neste caso uma força vertical aqui uma força de rotação que vai me gerar um ângulo desse objeto então a ideia é que eu consiga simular esses dois ambientes controle hidráulica e a parte mecânica fica tudo num único ambiente então se eu rodo aqui a simulação eu sei que provavelmente vai ocorrer um delay mas o aileron vai subir e vai descer tá então a ideia é que eu consiga analisar todas as forças atuantes dentro do meu aileron né por exemplo isso aqui são as atuações das forças e aqui o o ângulo para cada movimento eu consigo puxar então aqui eu tenho as forças atuantes né e aqui o ângulo do aileron tá a ideia também aqui é mostrar a integração entre uma parte mecânica a parte hidráulica e uma lógica de controle fazendo com que no final você tenha um produto mais confiável ou mais realista possível né dentro do seu ambiente tá caso vocês precisam de mais informações existe o site da da Metrics né então você pode tá visualizando informação sobre o produto né vários sobre todos os produtos Metrics especificamente tá você pode também visualizar especificamente sobre o Sim Fluids ou qualquer família SimScape tá documentação suporte artigos né tudo disponível na página da Metrics tá você pode ter acesso a tutoriais né então tutoriais de MATLAB e Simulink por exemplo ou Deep Learning tá esses OnRamps eles são gratuitos tá uma outra alternativa como eu falei é você entrar dentro da página do OpenCAD University né um dos cursos gratuitos oferecidos é sobre Model Based Design então se você quer entender sobre esse conceito acesse o OpenCAD University tá novamente pra quem perdeu algum passo alguma parte conembulosa eu vou disponibilizar esses files de dentro no da minha página de GitHub tá então vocês podem estar procurando lá e acessando né eu puxei um dos exemplos principalmente esse de massa com deslocamento de cilindro de uma universidade então o conteúdo vai estar lá tá então fica à vontade de estar procurando e acessando também tá o passo a passo também vai estar lá tá e fico aberto para suas dúvidas né então mande sua pergunta pelo chat ou fico na guarda aqui dos seus questionamentos uma das perguntas é sobre é do Elton né ele pergunta sobre os gráficos eu não sei se seria sobre esses daqui especificamente tá é infelizmente o Simulink não tem como muito fazer customizações no gráfico simplesmente as saídas do Simulink são como se fosse osciloscópios né então eu não tenho como mexer muito nisso a alternativa existente que nós normalmente aplicamos aqui no OpenCard quando eu quero fazer uma uma customização é eu usar um bloco cadê mouse Sinks que é esse To Workspace eu jogo para o Workspace do MATLAB e uso o plot e aí eu consigo fazer as configurações que eu precisar para obter o gráfico ideal para trabalhar sim as bibliotecas SimScape outra pergunta do Leonardo elas são bibliotecas baseadas em Simulink então ele é um bloco set que precisa do Simulink para funcionar então eu preciso ter o Simulink para fazer o SimScape funcionar ele é um bloco set do Simulink bom obrigado a todos em nome de toda a equipe OpenCard eu gostaria de agradecer a participação de todos vocês fique atento a novos webinars que divulgaremos por e-mail e redes sociais acompanhe OpenCard no Facebook e LinkedIn para ficar por dentro da programação aproveito também para convidá-los a subscrever esse nosso canal no YouTube além dos vídeos de webinars tem vários outros conteúdos interessantes para vocês conferirem a equipe de apoio está colocando no chat os links para essas páginas esperamos que todos tenham gostado desse webinar esperamos vê-los novamente em outros webinars obrigado um bom dia a todos um bom dia a todos Obrigado.